No ano passado solicitamos a região militar em Curitiba, a quinta região militar, para que o município de Mangueirinha também fosse um município contribuinte para jovens a partir de 18 anos se alistarem e servirem aqui na companhia. Já iniciamos a seleção desses jovens, a comissão de seleção volante, que é daqui da companhia, foi até o município e já iniciou os testes, as entrevistas para a seleção dos jovens. Temos em Mangueirinha em torno de 150 jovens, desses 150 serão selecionados os que estão em condições de servir ao exército aqui na companhia. Há um núcleo de profissionais, oficiais do exército que irão até o município ou terão que se deslocar para o município de Palmas esses jovens? São duas fases da seleção. A primeira, a primeira fase dessa seleção é lá no município, em que se levantam os dados, as entrevistas, e depois teremos aqui a segunda fase, que é a seleção complementar, já próxima da incorporação, aqui mesmo na companhia. Qual foi o motivo, Major, que o exército fez esse pedido, essa solicitação? Primeiro para aumentar o universo de seleção do soldado que vai servir aqui na companhia, e também é até uma solicitação do município, o prefeito de Mangueirinha tinha entrado em contato com a companhia e solicitado que Mangueirinha fosse um município contribuinte, e aí solicitamos autorização à quinta região militar e foi autorizado. Temos, neste ano, 1.500 jovens que serão selecionados para servir em torno de 120 soldados que incorporam em 1º de março do próximo ano. Iniciamos com, em anos anteriores, era somente Palmas e Clevelândia, e passamos a ter, no ano passado, Pato Branco e, este ano, os quatro municípios, Palmas, Clevelândia, Mangueirinha e Pato Branco. Então, temos essa, estamos finalizando a primeira fase da seleção e teremos, já no próximo ano, iniciando em janeiro, a segunda fase, que é a seleção complementar, e em 1º de março temos a cerimônia de incorporação dos novos soldados aqui na companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho